Curiosidades básicas sobre a Irlanda Meu amigo, se você está pensando em vir passear pela Irlanda Fica esperto com essas dicas que eu vou te dar Coisa simples do cotidiano, do dia a dia aqui na Irlanda Que é bom você ficar esperto Curiosidade número 1 Aqui na Irlanda é muito comum você ver pessoas Levando as suas lixeiras com rodinha Até um determinado ponto Onde é, normalmente, onde as pessoas Devem deixar as suas lixeiras Para que a empresa contratada recolha esse lixo Faça a pesagem E depois mande a fatura na sua casa Diferentemente do Brasil, onde nós pagamos um valor porcentual No final do ano, embutido no IPTU Talvez você não saiba Aqui o pagamento é mensal, trimestral ou semestral E é de acordo com o peso do lixo que você produz Curiosidade número 2 Aqui na Irlanda é muito comum você ver Máquinas de lavar louça na cozinha Isso porque, na maior parte do ano, o frio é tão intenso Fica difícil lavar aquela louça Ah, eu esqueci de mencionar uma coisa Toda casa aqui na Irlanda tem água aquecida Então, não lava a louça quem não quer E deixar aquele pratinho em cima da pia Aqui na Irlanda a maioria das coisas são de fácil acesso Então, é muito difícil você ver uma casa Que não tem uma máquina de lavar louça Curiosidade número 3 Tomada Se você está trazendo aquele eletrodoméstico para a Irlanda Fique esperto Se ele não for bivolt, ele pode queimar Isso porque, na Irlanda, as tomadas são de 240 volts Muitas fontes de carregadores A maioria, acredito que todas Suportam essa voltagem Se você tem um aparelho específico Fique esperto Se ele não for bivolt, você vai queimar Ah, e as tomadas, além de não ter dentro do banheiro Todas elas são de obrigatoriedade do proprietário do imóvel Ter tomadas com interruptores Isso mesmo Tem um interruptor para cada tomada Então, se você plugar alguma coisa na tomada E ela não funcionar Pode ser um interruptor da tomada que está desligado E, quando vir para a Parirlanda Fique esperto com os adaptadores Você possivelmente pode encontrar esses adaptadores na internet Mas, deixa para comprar aqui Curiosidade número 4 Aqui na Irlanda, você não vai encontrar definitivamente Em lugar algum, em caso alguma Um banheiro cujo qual tenha um interruptor Pelo lado interno E tomadas também Isso é para evitar o risco das pessoas serem eletrocutadas Após um banho quentinho Pois todo mundo sabe que solta aquele vapor imenso E fica extremamente úmido o ar Então, se você for ligar aquele secador Tome cuidado Curiosidade número 5 Essa curiosidade todos já devem saber Mas, vale a pena lembrar A direção dos carros são do lado direito Passageiro do lado esquerdo Diferentemente do Brasil e da maioria do mundo Mas, se você for ficar aqui mais de duas semanas Você vai se acostumar Curiosidade número 6 Meu amigo, se você vai para o mercado aqui na Irlanda Não se esqueça de levar a sua sacola retornável É, isso mesmo Aqui na Irlanda já tem um tempo que eles aboliram o uso de sacolinhas plásticas Como nós brasileiros estamos acostumados Quando nós vamos no mercado Coloca lá uma ou duas sacolinhas para não rasgar Fique esperto, porque aqui não tem E se você esquecer, não fique preocupado Pois você pode comprar Pois você pode comprar, adquirir sacolas Do supermercado Por apenas algumas bagatelas Curiosidade número 7 Quando você sair para o centro Para dar aquela passeada maravilhosa Conhecer as ruas Alcona Street A Graffton Todas as lojas Zara Shopping Parques Não se esqueça de levar uma bolsinha Especialmente para as suas moedas Isso mesmo Se você não é morador daqui da Irlanda E você não tem um conhecimento E for pegar um ônibus Você tem que saber Que você pagará apenas com moedas Isso mesmo E o valor tem que ser exato Pois eles não devolvem troco Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo Nós pagamos 3,30 euros Cada vez que nós entramos em um ônibus Independente do seu percurso Ou da onde vamos descer Mas, você também pode comprar um leap cart Que é um cartãozinho verde Que vai aparecer aqui E você pode recarregar ele Em qualquer loja de conveniência E colocar 10, 20, 30 Ou até 50 euros Para você poder apenas aproximar o cartão na maquininha E andar tranquilamente A um preço de 2,30 euros 1 euro de economia Curiosidade número 8 Meu amigo, se você é uma pessoa agradável com crianças Adora interagir com elas Tome cuidado Pois aqui na Irlanda Eles não costumam gostar De que você interaja Encoste Ou fale com seu filho Se você tem esse costume Tome cuidado Curiosidade número 9 Se você é enjoado com comida Fique esperto Nesse tempo que eu estou aqui na Irlanda Eu comi muitos legumes congelados Pacote de salada Que custam seus 70 centavos É muito barato É muito acessível Latas de legumes Pacote de legumes congelado E tome cuidado Pois tudo isso tem muito sódio E você pode voltar para o Brasil Com uns quilinhos a mais Fique esperto Aqui na Irlanda Muito facilmente Você vai encontrar Nas prateleiras de supermercado Comida enlatada Comida enlatada Congelada E pronta É muito comum você visitar A casa de um irlandês E ele te servir Os famosos Fish and chips Que são as batatas fritas Com peixes Fritos Ou assados no forno E se você é um Bom brasileiro E sente falta Daquele arroz com feijão Não se preocupe Pois você vai encontrar Facilmente o seu arroz E o feijão Em um supermercado brasileiro Mas não se esqueça Que o preço é em euro E as vezes Acaba saindo um pouco mais caro Curiosidade número Dez Essa curiosidade Acredito que Talvez Uma das mais importantes Para você Que gosta de sair Com os amigos Para tomar uma cervejinha Ou para comer Um fish and chips Pois aqui na Irlanda Principalmente no interior Você dificilmente Encontrará um pub Aberto Para comer Após as nove horas Então Se você deseja sair E comer um fish and chips Ou um frango frito Fique esperto Pois o horário recomendado Limite para você sair E chegar no lugar É às sete horas da noite Depois disso Meu amigo Talvez você não consiga encontrar Algum lugar Para você comer E É muito comum Você encontrar Pubs Apenas de bebidas Onde você vai apenas Beber E lógico Tem bebidas não alcoólicas Pois Sempre tem alguém ali dentro Que vai estar dirigindo Após Então Se beber Não dirija E Muito obrigado Por assistir mais esse vídeo Muito obrigado Para você que assistiu Até aqui Não se esqueça De deixar o seu like O seu comentário E Vamos crescendo juntos Estamos aí rumo Aos 100 inscritos Ainda somos muito pequenos Mas eu acredito Que com a sua ajuda Nós podemos Crescer E bem longe Então Se você quer mais conteúdo Como este Não se esqueça De deixar o seu like O seu comentário Qualquer dúvida Curiosidade Deixe aqui abaixo E Vamos junto Como é que é amor Aberturinha Fala Fala meus amigos De todo o Brasil Com vocês Produção Outra curiosidade Muito interessante Que assim Para nós brasileiros É muito estranho Aqui você não vê Casais De todos os tipos Demonstrando afeto Em público Isso é muito Como é que fala amor Produção É Não sei Você não vai ver Irlandês Fazendo isso É Você não vai ver Coreano Chinês É Você vai ver brasileiro Sim Mas Irlandês Não demonstra afeto Em público Raramente você vai ver Casal andando de bondada Ou se beijando Ou se beijando Enfim Se você ver Ou algum dos dois É brasileiro Ou não é irlandês É isso